O professor solicitou aos estudantes que trouxessem batatas e uma sacola de plástico para a aula. Durante o período, ele pediu que separassem uma batata para cada indivíduo que causou mágoas em suas vidas, escrevessem os nomes na batata e as colocassem dentro da sacola. Algumas das sacolas ficaram excessivamente pesadas. A tarefa consistia em carregar a sacola com as batatas para todos os lugares durante uma semana. O desconforto de carregar. Constantemente a sacola evidenciava o peso espiritual diário que a mágoa traz. Além disso, ao focar na sacola para não esquecê-la em nenhum lugar, os alunos deixavam de perceber coisas importantes ao seu redor. Essa metáfora retrata o preço que se paga para manter a dor, o ressentimento e a negatividade, ao dar atenção aos problemas não resolvidos ou às promessas não cumpridas. Nossos pensamentos se enchem de mágoa, intensificando o estresse e roubando nossa felicidade. Perdoar e deixar esses sentimentos irem embora é a única maneira de recuperar a pacia e a tranquilidade. Então, o que você está esperando? Jogue fora suas batatas e viva com felicidade. Esse é um texto para você refletir e lembrar que a mágoa só traz coisas ruins, adoecem a mente e o corpo. Liberte-se!